Sabe por que as mulheres investem menos do que os homens? Acha que por ser homem este episódio não é para si? Então não podia estar mais enganado. Na semana em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, falamos sobre a relação das mulheres com o dinheiro e da importância de tanto homens como mulheres fazerem parte desta equação nas finanças pessoais. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, eu sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e com saúde, como sempre. E já agora, quem é que já viu o programa que temos novo no canal do YouTube do Money Lab, chamado Market to Market? Não foram ver? Então estão à espera do quê? Pois é, no dia 4 de março, aqui em véspera de aniversário da vossa amiga, pois é, eu é que fiz anos, mas vocês é que recebem o presente. Já começa a ser um hábito, não é verdade? Lançámos então um programa sobre investimentos. O Market to Market é um programa sobre mercados financeiros onde procuramos analisar e simplificar os temas que estão a marcar a atualidade no mundo dos investimentos. E digo, no plural, procuramos porque eu não estou sozinha. Pois é, meus amigos, eu, juntamente com o meu amigo Pedro Lino, que é economista, analista de mercados financeiros, com mais de 20 anos de experiência, portanto, juntos, temos quase 40 anos de experiência ou mais, se formos combined, não é? Temos alguma experiência nos mercados financeiros e vamos estar juntos, então, a partilhar o nosso conhecimento e a fazer aqui uma análise dos temas que estão a marcar, então, o momento e a atualidade financeira. E resolvemos avançar também para contribuir para mais e melhor educação e literacia financeira. Portanto, quem não viu, vai ver. Quem já viu, partilhe com os amigos, como eu costumo dizer, sejam agentes de influência positiva, agentes de mudanças. Porquê? Porque nós precisamos também da vossa ajuda para que mais pessoas tenham acesso à literacia financeira feita com cuidado, feita com rigor, porque muitas vezes, eu também acho que graças a esse ponto de muitas críticas, de facto, a literacia financeira é baixa em Portugal, há pouca divulgação de conteúdos, começa a aparecer mais, depois há que separar o trigo do joio, não é verdade, mas a verdade é que também, para darmos aqui o nosso contributo, é partilharmos quando os conteúdos são bons e se vocês gostam, imagina que estão aqui a ouvir e que acompanham aqui também o podcast Manibar, que gostam dos conteúdos, temos ali muito rigor, muita qualidade também e, portanto, vão ver e partilhem, não é? E, relativamente ao tema, então, desta semana, eu estava aqui a pensar se fazia este tema ou não porque comecei a pensar se seria demasiadamente segmentado só para mulheres e, claro, que os temas relacionados com finanças pessoais e investimentos são universais, mas foi então que eu disse, não, temos que falar, infelizmente, ainda temos de falar e exatamente porque tive esta semana até a moderar e, juntamente, recebi um convite da Bolsa de Lisboa, da Euronex e também aqui num evento com as Nações Unidas, onde estiveram presentes banqueiros, reguladores e onde falámos exatamente da questão da igualdade de género e que ainda há aqui um grande caminho a fazer e homens e mulheres têm de falar disto. Porquê? Porque a maioria dos decisores são homens porque os homens fazem parte e, aliás, se os homens não fizerem parte da solução isto nunca mais vai mudar. Epá, meus amigos, mas poupem-me, não é? Aquela coisa da vitimização das mulheres. Eu sou mulher, eu não sou vítima nenhuma, sou educadora financeira, especialista nesta área há muitos anos e vejo as diferenças no terreno. Não opino de bancada, vejo no terreno. Eu próprio senti algumas quando fui mãe, mas eu sempre me impus e, apesar de ter sempre construído o meu caminho a nível pessoal num mundo muito masculino, a verdade é que sempre consegui vencer e a verdade também é que nem todas as mulheres têm a mesma força e, portanto, eu tenho aqui esta missão de literacia financeira e educação financeira para ajudar também homens e também mulheres a que estejam mais capacitados para construírem aqui o seu caminho de independência financeira. E há vários fatores que levam e que demonstram, digamos, os grandes desafios que as mulheres enfrentam. Por exemplo, as mulheres tendem a ganhar menos do que os homens mesmo em posições semelhantes. Em situações de divórcio demora mais tempo a recompor-se financeiramente. Quando há filhos, muitas vezes ficam com os filhos a cargo, o que significa também, em termos financeiros, haver aqui um desequilíbrio, porque mesmo quando depois há decretado pelo tribunal, muitas vezes não é o suficiente para comatar essa diferença. Além de que é diferente quando nós temos dois salários a sustentar uma casa e passa a ser um salário, cada um dos salários, e se um deles for muito menor, consegue-se perceber as diferenças. Depois, em termos de comportamento, as mulheres tendem a delegar mais frequentemente as questões financeiras noutras pessoas. E isso fui vendo muito ao longo dos anos. Ainda há, existe aqui um fator também muito cultural. São olhadas de lado. Quando querem progredir, não chegam a cargos de topo. E depois têm aqui ainda outra particularidade, que é a esperança de média de vida superior. Ou seja, vivem mais anos. O que significa, isto em termos médias, O que significa, mesmo em termos de planeamento financeiro, deve-se ter em conta este ponto. E se são homens, têm mãe, têm filhas, ou irmãs, ou amigas. E, portanto, isto também depende de vocês. E a mudança depende de todos nós. Mas atenção, também aqui é um ponto, não é? Que me parece relevante, que é as mulheres também têm de saber impor. As mulheres acostumam, muitas vezes, ficar mais à espera do reconhecimento, têm uma postura mais subserviente. Ou seja, ficam à espera de um aumento. E isto é engraçado, porque, mesmo falando com pessoas de recursos humanos, além de existirem estudos mais genéricos, eu gosto, muitas vezes, de falar com pessoas também de recursos humanos e dizerem isso, e nomeadamente de grandes organizações. Portanto, tem aqui uma amostra muito grande. Ainda há pouco tempo falava com uma pessoa até da comunicação interna de uma grande empresa, que tem milhares de trabalhadores, e dizia isso, que as mulheres ficam ali um bocadinho à espera do aumento, à espera do reconhecimento, enquanto os homens não. Vão mais facilmente impor-se e ir à procura aqui dos seus direitos. Depois, as mulheres, muitas vezes, queixam-se muito menos, não é? Aguentam muito mais trabalho, mesmo quando já estão, assim, no topo. E sabemos também que, de um modo geral, investe-se pouco, e depois, quando vamos à questão do género, as mulheres investem muito menos, e são claramente uma minoria quando falamos e quando vamos aqui para a parte de aplicar as poupanças. E, sendo nós aqui um podcast de finanças pessoais e investimentos, fomos, então, aqui à procura de as razões pelas quais as mulheres não investem, e depois existem, e há alguns estudos que eu vou aqui citar, são de países diferentes, porque depois, a fundo, a fundo, em Portugal vão-se fazendo alguns, e eu mesmo agora, quando estive à procura, para me preparar para o debate em que estive presente, existem estudos depois a nível europeu, depois alguns já têm alguns anos, ou seja, é difícil, não é? É difícil, às vezes, encontrar atualizados. Mas, depois, há aqui tendências que são um bocadinho transversais, podem mudar um bocadinho as percentagens, mas são transversais. Então, porquê que, afinal, as mulheres não investem? Primeiro, falta de conhecimento e de confiança. E, se entrando aqui, por exemplo, no mercado de ações, e nós aqui falamos muito também do mercado bolsista, não é? Ações, obrigações, ETFs, fundos de investimento, PPRs, De modo geral, porquê que as mulheres não aplicam o seu dinheiro, não põem o dinheiro a trabalhar para si? Porquê? Porque isso implica obter conhecimento, não é? Implica dedicar tempo a estudar, e a verdade é que... E aqui não é só mulheres. Mulheres e homens não têm conhecimento, não têm literacia para o fazer, mas os homens, aqui, desse ponto de vista, são mais ousados. E é engraçado porque aqui um estudo é engraçado, ou seja, não é? Perdoem-me a expressão, não tem graça nenhuma. Mas um estudo realizado no Reino Unido demonstra que 43% das mulheres que conseguiam poupar mais de 100 libras, ou seja, a cotação do dia em que estou a fazer o podcast, são cerca de 116 euros, foram, ou seja, sentiram-se desencorajadas, por exemplo, em comprar ações, porque têm um excesso de disponibilidade, não é? Ou seja, não conseguem tomar uma decisão, ok? Mas para onde é que eu vou? E isso apenas impediu 26% dos homens. E a verdade também é que o mundo das finanças, o mundo financeiro, está cheio de jargões, de termos técnicos que são bastante intimidantes, e que nós aqui, no Money Bar e no Money Lab, procuramos, no fundo, mitigar, vou usar aqui um palavrão também, mitigar, ou seja, retirar aqui esta carga que existe, e procuramos simplificar e desconstruir muitos destes termos financeiros para, exatamente, que as pessoas tenham uma melhor clareza dos termos e do que envolve a gestão das suas finanças pessoais e também compreender, pelo menos, as bases do mundo do investimento. E também aqui um ponto interessante que os estudos demonstram é que, além do mundo financeiro ter sempre este jargão, tudo isto muito fechado, não é? Isto cria aqui um desequilíbrio, não é? Informação e poder cria aqui um desequilíbrio e durante muitos anos ainda existe esta diferença, não é? Durante muitos anos, se eu estou a falar com alguém do mundo financeiro, aquela pessoa sabe muito mais do que eu e, portanto, ela pode dizer o que eu quiser e eu das duas ou uma ou confio ou não confio. E leva esta discrepância, leva a que as pessoas não se consigam tomar muitas vezes decisões sozinhas, então vão recorrer a consultores financeiros, aos estudos de conta, aos estudos de património, pronto. E quando nós vamos analisar os números, a maioria são homens. Ora, por vezes pode não ser tão fácil para um homem entender alguns pontos, algumas particularidades do planeamento que envolvam mulheres. Por exemplo, a questão da carreira, das pausas da carreira devido à questão dos filhos e não estou aqui a falar do tempo que idealmente deve ser dividido entre pai e mãe mas a parte, meus amigos, a parte da gravidez ainda são as mulheres que têm os filhos, não é? Portanto, há sempre aqui uma pausa que é necessária. E também dizer este ponto, lembrem-se, meus amigos, lembrem-se, chefes, porque não, meus amigos, os líderes, um líder que compreende a sério, mas os chefes, deixar só esta nota, que afastarem de certos cargos as mulheres por serem só mães, lembrem-se só que foi uma mulher que vos pôs neste mundo, não é? Portanto, é por isso que é tão importante cada vez mais envolver homens e mulheres e eu já faço parte de vários grupos de decisores a nível europeu e a nível mundial onde discutimos esta questão da igualdade de género e de oportunidades, sobretudo de oportunidades, e já há muito tempo que se discute a questão das cotas e tudo mais e eu não vou trazer aqui esta reflexão, vou-me fixar aqui na parte financeira e demonstrar, não só aqui através dos estudos, mas a importância de olharmos para isto com seriedade. E os números demonstram, então, que as mulheres têm menos confiança para investir e para administrar os seus investimentos, ou seja, apenas metade das mulheres, cerca de 52%, afirma sentir-se segura para gerir os seus investimentos, enquanto para os homens são cerca de 68%, e se achávamos que a nova geração, neste caso a nova geração millennials, que acabaria por mudar, e a verdade é que não, que 56% não investe por medo, por receio, por não compreender, e aqui a educação financeira, de facto, tem um papel fundamental. Depois, outro ponto que leva a que as mulheres não investam é que as mulheres são mais avessas ao risco do que os homens. Quando vamos olhar para os investimentos, vemos os homens a gostarem de comprar, por exemplo, ações e instrumentos financeiros dos mercados financeiros, isto, os que investem, não é? Não é só as pessoas que poupam e põem o seu dinheiro a render, enquanto as mulheres, curiosamente, preferem imóveis. Não só por uma questão de previsibilidade, e porque as mulheres tendem a ter menor tolerância ao risco financeiro do que os homens. Mas também um ponto interessante é que, depois, o excesso de confiança dos homens, leva a que não consigam ter uma clara noção do risco e o excesso de confiança é uma das piores armadilhas quando falamos de investimento. E, neste ponto, as mulheres estariam melhor capacitadas, isto em termos genéricos, ok, meus amigos? Estou-vos a explicar e estou-vos a esmiuçar aqui os estudos e a forma e os números, não é? Em termos de capacidade, em termos genéricos, as mulheres estariam melhor capacitadas até em termos comportamentais para investir no mercado de ações do que os homens, porque isto tem a ver aqui com bias, não é? Que, normalmente, é mais com viés, que é mais identificado nos homens. Portanto, este excesso de confiança verifica-se mais nos homens do que nas mulheres. E isto até podia levar as mulheres, encorajar as mulheres a investirem, mas não. Têm tanto medo, têm uma aversão de tal forma que acabam por não dar o passo. E o que é interessante, que isto até me está a lembrar um estudo que eu referi também recentemente, um estudo da S&P Global, que revela que as empresas com mulheres, nas posições de CEO ou CFO, ou seja, o Presidente Executiva ou o Diretor Financeiro, Departamento Financeiro. Portanto, empresas que têm mulheres como CEO ou CFOs são mais rentáveis e têm melhor performance depois, no caso de estarem cotadas. E isto é um ponto interessante. Aqui a questão é que é preciso chegarem lá, não é? Outro ponto que leva que as mulheres não investam tem a ver com o capital disponível. Infelizmente, ainda é verdade que as mulheres ganham menos do que os homens. Dados do Fórum Económico Mundial mostram, para terem uma noção, que ao ritmo atual, as desigualdades entre homens e mulheres numa seção de emprego, progressão da carreira e salários levarão, e atentem bem este número, 257 anos a corrigir. I'm sorry, what? Ou seja, são necessários cerca de 11 a 12 gerações para se fechar este gap. Mas, amigos, isto é completamente assustador, não é? Portanto, as mulheres têm menos capital disponível para investir, porque ganham menos, não é? Além disso, tiram muito mais tempo de trabalho por motivos familiares do que os homens, e isto vai criar uma enorme lacuna em termos de riqueza acumulada ao longo da vida, não é? Porque tem momentos em que tem quebras, não é? E um estudo recente, por exemplo, na Alemanha mostra que as mães ganham até 70% menos até aos 60 anos. E mesmo as mulheres que não têm filhos ganham menos de 14% do que os homens até à reforma. Meus amigos, estes números são assustadores e demonstram esta evidência, não é? Que ao longo da vida as mulheres já partem aqui atrás, porque têm sempre menos. Nós precisamos de dinheiro para gerar dinheiro, não é? Precisamos de capital inicial para fazer aqui o efeito de capitalização, compounding, não é? Para quem não sabe o que eu estou a falar, temos aqui um ou dois episódios dedicados exclusivamente a explicar o que é isto, os juros compostos. Aliás, para quem está a chegar agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao podcast Maribar e recomendo que depois deste episódio comece pelo primeiro, porque, como eu sempre digo, há ali um encadeamento que vai ajudá-lo e ajudá-la a ter aqui uma melhor condução pelas suas finanças pessoais. Depois, também, as mulheres têm menos tempo porque são dentro dos casais, são aquelas que acabam por ficar com as tarefas domésticas e os cuidados infantis. E, meus amigos, eu sei que parece antiquado, mas esta ainda é uma realidade em todo o mundo. Ou seja, depois do trabalho, as mulheres vão para o segundo turno a cuidar dos filhos, do trabalho doméstico, da cozinha. Os dados mostram que 92% das mulheres com filhos cuidam diariamente, comparativamente a 68% dos homens. Quando se olha para o trabalho doméstico, cozinha, as diferenças ainda são maiores. Portanto, 79% das mulheres cozinham e fazem todo o trabalho doméstico diariamente e apenas 34% dos homens. se em vossa casa é diferente, praise the Lord, não é? Vocês são exceção, não são a regra neste momento. E depois daqui, toda esta parte, todo o peso, não é? E a carga até mental e psicológica que existe depois de um dia exaustivo a ver esta carga. E atenção, que há muitos homens que ao dia de hoje fazem este trabalho todo. e a minha solidariedade para com, seja homem ou mulher. Mas eu estou-vos a falar aqui em termos globais, e estamos a falar aqui 92%, não é? Em termos globais, ainda calha mais nas mulheres. E vou falar aqui de um estudo que é recente. Na semana passada, um estudo em Portugal, feito pela CGTP, divulgado na semana passada na Lusa, em que mostra que as mulheres portuguesas trabalham em cada dia útil mais 1 hora e 13 minutos do que os homens entre trabalho pago e não pago, continuando a ter maior dificuldade em conciliar a profissão com a vida familiar pessoal. E, passo a citar a notícia da Lusa, segundo a análise, feita com base, então, nos dados do Instituto Nacional de Estatística e do Aerostat, 78% das mulheres trabalhadoras fazem pelo menos 1 hora de trabalho doméstico por dia, enquanto apenas 19% dos homens o fazem. E, apesar de haver sinais positivos sobre a participação dos homens ao nível da partilha da responsabilidade na vida familiar, existe ainda uma grande distância entre a partilha equilibrada de responsabilidades e as realidades cotidianas. E isto vem referido no estudo. De acordo com este mesmo documento, quase 40% das mulheres já interrompeu a carreira para cuidar dos filhos enquanto apenas 8% dos homens o fez. E eu costumo muitas vezes dizer que a Portugal não somos nós e os nossos amigos, não é? Se nós estamos em centros urbanos e temos esse privilégio, a verdade é que Portugal ainda... Basta ver estes números, não é? E depois cerca de 17% das mulheres são cuidadoras informais abdicando total ou parcialmente a título temporário ou definitivo do pleno envolvimento no trabalho remunerado para prestar assistência a cônjuge, a pais, filhos ou outros familiares em condição de fragilidade ou dependência e apenas 9% dos homens são cuidadores informais. Isto são dados de Portugal e é muito importante nós refletirmos e termos a consciência disso. Às vezes a vida acontece, andamos aqui a correr e eu peço mesmo a quem ouve que parece que o episódio não é tão sexy, não é como estarmos aqui a falar de coisas de mercados financeiros. Meus amigos, isto é vida real. Enquanto a gente não mudar isto, não adianta nada do resto. E porquê que as mulheres devem investir? E volto a dizer mulheres e homens. Aqui no caso português mulheres e homens, não é? Não consegui os dados tão atualizados como queria isto aqui a aguardar para perceber aqui a diferença mas claramente que há uma diferença. Ou seja, investe-se pouco, há pouca gente a investir nos mercados bolsistas e dentro dos poucos que investem as mulheres estão em menor número. Agora, se as mulheres não investirem as suas poupanças vão ficar mais pobres e porquê? Eu já falei aqui da inflação. Tem aqui um episódio dedicado à inflação para perceberem o impacto que ela tem no investimento. Ora, se as mulheres ganham menos e não investem estes ganhos meus amigos estão a ficar e minhas amigas, não é? Minhas amigas! Vocês estão a ficar cada vez mais pobres. Portanto, se queremos atingir a independência financeira temos temos de começar a pôr o dinheiro a trabalhar para nós e quem inclusivamente está na nossa formação do curso do Zero à Liberdade Financeira sabe perfeitamente disso e aqui homens e mulheres homens e mulheres é muito importante. Agora, em pleno ano de 2021 todos temos de ser parte da solução homens e mulheres e ser homem meus amigos e meter a cabeça na areia é tipo avestruz perdoem-me mas é ser mau filho é ser mau marido é ser mau namorado é ser mau irmão é ser mau cidadão e amigos eu sei que há por aí muita gente meio avestruz mas eu quero acreditar quem ouve este podcast é diferente e recentemente a empresária e milionária portuguesa Paula Amorim a filha do América Amorim disse uma frase que ficou-me mesmo eu tendo filhos rapazes não é? mas ficou-me para quem tem filhas eu acho que esta frase é poderosíssima eduquem as vossas filhas para serem líderes não para serem perfeitas e deixo-vos com esta reflexão e dizer que sejam também agentes de mudança e partilhem este podcast com toda a gente informação é poder e eu acredito que a educação financeira pode ser a chave do sucesso para todos homens e mulheres e pronto era isto que tinha para vos trazerem mais um episódio do Magnifico Podcast Finanças Pessoais Manibar aproveitar para para agradecer o vosso carinho e feedback e sobretudo depois de ter feito anos foram tantas mensagens meus amigos a minha profunda gratidão foi inundada de amor e carinho a bolsa até corrigiu para eu fazer umas comprinhas no meu dia de anos sério o Santini eu até pôs isto na minha rede social como não até o Santini disponibilizou morango que é só o meu sabor preferido quer dizer só coisas boas não é o universo presente e já sabem que podem acompanhar o nosso novo programa Market to Market no canal do Youtube do Money Lab vão ver vou deixar aqui os links na descrição podem nos acompanhar Facebook Instagram também vou deixar na descrição assim como juntarem-se ao nosso grupo Telegram e não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir deixarem também uma avaliação no iTunes já sabem para mais pessoas terem acesso a conteúdos de literacia financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas aliás não é se acham este conteúdo é útil partilhem partilhem e quanto a nós encontramos-nos no próximo Money Bar